Agora que já descansaram, as planilhas estão lá em estrelas, com os gusmos mais soltos. Vamos começar a dançar simplesmente as planilhas. Até à luz e ao amor. A luz e ao amor, a luz e ao amor, a luz e ao amor, a luz e ao amor. A luz e ao amor, a luz e ao amor, a luz e ao amor, a luz e ao amor. Mas eu aceito tudo o que faças, só por amor. Eu devo alcançar e tudo eu aceito por gostar de mim. Não me vou alcançar, já nada me importa, eu não vejo assim. Não me vou alcançar, já nada me importa. Não me vou alcançar, já nada me importa. Não me vou alcançar, já nada me importa. Começa a cantar comigo. Não me vou alcançar, já nada me importa. 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 Não me importa. Não me importa. Não me importa. Te amo, meu marido Eu sou o marido Eu vou ser Já não vive em paz Te amo, meu marido Eu sou o marido